Olá, boa tarde, bom domingo, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lu, do canal Lu Cravalho, Suculentas e Cactos. E eu queria estar com vocês hoje, porque assim, normalmente de fim de semana eu fico na roça e como meu cachorro tá doentinho e precisa muito de mim. Aí eu tô cuidando dele, meu velhinho, meu canove. Então, gente, ontem eu fui abençoada com dois presentes, de duas Cláudias. Eu quero agradecer a Claudinha da Divisa por ela ter dividido comigo as mudinhas que ela conseguiu na casa de uma senhora aqui. E quero também agradecer a Dona Sueli. Dona Sueli, lá de Alterosa. Dona Sueli é mãe da Cláudia, que é dentista lá em Alterosa. Muito obrigada, Dona Sueli. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada, Claudinha, pelo carinho de vocês. Gente, eu ganhei muita muda, muita muda. E assim, eu vou replantar todas. Eu ganhei essa aqui, que eu acho que se chama Barba de Moisés, se não me engano. Eu tenho uma mudinha pequenininha, mas assim, quanto mais mudinha, mais vasinho vai surgindo, né? Então, eu ganhei essa aqui. Eu quero agradecer essa aqui. Quem me deu foi a Dona Sueli. Esses vasinhos aqui são todos de mudinhas da Dona Sueli. Eu tenho Sedum Bronze. Olha a cor dessa Crassula Capitela Campfire. Gente, olha o tanto que tá linda de sol. Olha isso. Tá muito, muito lindo. Olha o verde, limão, esse laranja, esses tons outonais. Eu amo, 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 amo. Gente, eu sou apaixonada nesse verde e nesse laranja. Eu amo. Amo roupa verde, roupa laranja e roupa amarela. Gente, eu adoro uma cor. Olha aqui. Olha essa Crassula, essa Crassulovata Perforata Pendente. Também dos tons outonais. Olha aqui, gente. Esse Sedum nos Balmerian, esse Sedum Morganiano e esse Sedum Brasil com filhinho aqui, ó. Tá lindo, né? Então, eu tô apaixonada, gente. Fiquei doida. Esse eu ganhei da Dona Sueli e da mãe da Cláudia. Da Cláudia de Alterosa. Cláudia de Alterosa. Ganhei também essas duas. Na verdade, não são duas, né? Essa é uma Haworth Zebrines, porque ela tem o ladinho dela assim, igual a listra de zebra, né? E essa aqui é outra Haworth Zebrines. Ó, tem outro filhinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui tem outro filhinho. Tá lindo. Aqui também tá saindo outro filhinho, ó. Tá vendo? Bem menos clean. Eu adoro, né? Vocês sabem que eu adoro uma planta. E eu vi que eu não gosto só de suculenta. Eu tô gostando de tudo. Essa aqui, gente, eu não ganhei. Essa aqui foi eu adquirir. Porque, assim, eu só compro aquilo que eu não tenho, né? E eu não tinha essa. E por conta dessa planta e pra pegar essas pedrinhas aqui, ontem aconteceu um acidente comigo. Ó, fui pegar. Essa aqui é uma... Ai, eu preciso... É uma crássula. Ovata, perforata. Não sei a ideia dela, gente. Olha bem pra vocês verem. Ela é gordinha. Se ela toma sol, as pontinhas dela ficam rubras. Olha que coisa mais linda. É minúscula, sabe? Aí, o que é que aconteceu? Eu fui na floricultura, porque eu não tinha essa. E essa aqui é o cacto mamilaria, marrom, castanho, elongata. Esses são todos elongatas. Porque aqueles que eu mostro pra vocês lá do meu quintal, eles não são todos assim. Tem sempre um comprido e os outros pequenininhos. São todos elongatas. Aí, por conta de pegar um saco dessa pedra aqui, eu subi num monte de saco de pedra pra poder pegar. E fui subindo, né? Gente, eu caí de lá, dos cinco sacos de pedra no chão. E tinha pallet no chão. E eu bati o joelho. Hoje, eu tô me sentindo toda... Assim, parece que alguém me pegou e me torceu. Igual a gente torce roupa. E parece que alguém fez isso comigo. Então, assim, tá tudo dolorido. Mas tá ótimo. Não vamos reclamar, não. Porque tá muito bom. Pelo menos eu voltei pra casa com as pedras, né? Esse aqui é o McDougali. Ó. Aqui, mais McDougali que a dona Celine deu. E veio também, gente, esse Cédum Palmieri. Toda vez que eu vejo o Cédum Palmieri, eu lembro da Miriam. A Miriam falando assim, Lua, será que um dia nós vamos conseguir cultivar o Cédum Palmieri? Gente, ó. Miriam, um beijo, viu? Miriam, suculentos na varanda. Um beijo grande no seu coração. Cédum Palmieri. Eu tô achando um lugar pra colocar ele. Então, aqui, ó. Aqui tá o meu McDougali. O McDougali. E o meu Cédum Palmieri. Esse aqui, gente, não sei a ideia dele. Se vocês puderem me passar. Ele tá no minuto 5h44 do vídeo. Esse aqui também veio da dona Sueli. A dona Sueli me deu esse Cédum nos Balmeriã. Isso aqui, gente, mais fantôme. Olha esse fantôme dela, como tá hígida. As minhas tem umas que estão na janela, estão recebendo pouco sol. Não tá muito hígido, não. Tá soltando as folhinhas. Ó. Meu colar de rubi. Gente, as minhas plantas recebem sol. Mas olha as da dona Sueli. Olha isso aqui. Olha o tamanho que tá isso aqui. E olha a cor. Olha o verde disso, gente. Eu falo. Eu amo, eu amo, eu amo. Nós estamos na primavera, gente. Que bênção, né? Olha que coisa mais linda. Olha a cor dos Francesco Baldi, gente. Parece que tem. Olha aqui. Francesco Baldi. Ele tá super gorda. Super gorda. E parece que tem um rosa fluorescente. Eu não sei se dá pra vocês. Olha. Olha lá, gente. Tudo bem que eu acabei de tocar e tirar a pruína dela, né? Então. Mas ela tá desse jeito. Eu já tinha reparado. Outra que eu tinha paixão. Morria de vontade. Era essa aqui, gente. Até tinha falado com a minha amiga Tati que eu queria uma dessa. Olha aqui. A folha dela já tá com dois, duas folhinhas. Duas, olha. Duas, duas mudinhas, ó. Aqui, ó. Tá? Agora, olha essa que deve ter vindo de uma outra maior. Veio só as folhas. Eu coloquei pra enraizar, mas elas já caíram aqui dentro do vaso, ó. Essa aqui é a Calanquer Pink Butterfly. Gente, parecem borboletas rosas. Olha aqui, se não parece. Olha isso, gente. Que lindo. Eu sou apaixonada. Nossa, eu amo. Aqui tem mais eônio. Tem um eônio com três mudinhas. Aqui tem esse eônio também. Que tem um, dois. E mais a roseta principal, que eu ganhei da dona Sueli. Esse aqui tem uma outra mudinha de eônio. Isso aqui, a Claudinha trouxe. A Cláudia da divisa trouxe. Gente, porque a moça, é tão lindo o jardim dela. É a coisa que eu mais... É o jardim mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. Porque, assim, ao vivo. Porque eu sou apaixonada, né? Nas plantas da Nil, da minha amiga lá da Holanda. Nas plantas da Fran Natura. No jardim da Nádia do Celebrando Verde. Eu sou apaixonada no jardim da Josefina Henriques, lá de Portugal. Nossa, as plantas da Fran. Assim, eu amo, amo, amo as suculentas dos jardins do Japão. Sou apaixonada nelas. E isso veio dessa moça daqui de Alfinas. Eu sei quem é ela. Só que eu não tive coragem. Nunca tive coragem. Sempre tive vergonha de bater na casa dela. E falar assim, deixa eu filmar o seu jardim. A única pessoa que eu fiz isso foi no jardim da Ju. Que é muito minha amiga. Aí a Claudinha falou que ela já veio com uma sacolinha pronta. Porque é muita gente que pede. Então, ela já deixa as sacolinhas prontas quando ela faz a manutenção do jardim. E eu ganhei essas duas estapelas. E essa aqui que eu não sei o nome. Mas eu já vi na Floricultura pra comprar. E eu não comprei. Não sei se foi... Não sei por que eu não comprei. Eu gosto mais de suculenta, né? Mas assim, eu não comprei esses cactos não. Porque eu gosto de estapelha. Gosto muito de uérnia, tudo. Eu queria que vocês vissem nesse vasinho de uérnia aqui, ó. Essa flor que parece uma tulipinha. Olha aqui. Uma tulipinha. E além de parecer uma tulipa, toda rajadinha de onça. Então assim, essa é uma uérnia. Eu não sei o nome dela ainda. Mas tem, já tem, assim, de decor. Eu não sei decor. Ela não finca na mão. Não finca na mão. Ela não é igual as outras uérnias, que fincam um pouquinho. Ela é dessa cor. Eu acho linda essa cor. E ela tem meio que um rajado. Não só na flor, mas também nas hastes. Então eu acho linda. E depois vocês puderem me passar. Num vídeo de troquinhas meu, que eu fiz com a Rosa Queiroz. Primeira troca que eu fiz, que veio lá de Goiás. Dá uma olhada que tem o nome dessa planta. Gente, outra que eu ganhei é essa peludinha aqui. Essa outra peludinha aqui. Essa outra calanque. Isso aqui tudo veio da dona Sueli, lá de Alterosa. Essa aqui veio da Claudinha. Da moça daqui de Alfenos, que deu pra Cláudia. Eu também já tinha visto isso aqui, mas eu não sei o nome. Então vocês puderem me falar. Agora eu quero dividir com vocês. Uma coisa que, assim, eu deixei pra fazer no vídeo. Isso aqui é cheio de semente, ó. Isso aqui é semente de cacto. Então eu queria que vocês vissem, ó. É uma pena que eu deixei cair um pouquinho de terra. Mas aqui, ó. Tem, espremendo aqui, ó. Tem bastante semente, ó. Olha lá que tanto de semente. Gente, isso aqui, olha aqui, gente. Quanta semente aqui dentro. Eu queria fazer isso com vocês. Por isso que eu guardei. E falei assim, não, eu não vou abrir. E ela, lá, é tudo pedra na casa dela. É um jardim de pedra. E ela joga por sobre a pedra e os cactos nascem. Gente, é impressionante. Eu vou pedir a ela deixar eu ir lá filmar o jardim dela pra vocês verem. Porque vale a pena, sabe? Às vezes a gente não tem oportunidades de ver certas coisas. Eu fico muito feliz quando as pessoas viajam pra fora do país. E mostram pra gente as fotos, sabe? Não precisa ser foto revelada. Pode ser foto no celular. Ou mesmo posta as fotos pra gente ver. Eu acho lindo. Eu adoro partilhar esses momentos importantes na vida das pessoas. Olha. O tanto de semente. Então, isso aqui é semente de cactos. Eu vou mandar umas dessas aqui pra minha amiga Rosas Queiroz. Porque eu vou mandar uma... A gente fez uma troca. E eu tô doida pra arrumar as plantas que eu vou mandar pra ela. Então, essas são as sementinhas. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe o seu joinha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Comente. Compartilhe. E por hoje é só. Fiquem com Deus. Um beijo grande. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.